Música Olá pessoal, bem vindos ao canal Cria-se ao Mundo Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Lígia Danela Olá gente Gente, ela é ilustradora e quadrinista E eu vim aqui fazer uma entrevista com ela, com certeza que vocês vão adorar Então vamos lá, fale um pouco sobre você e seu trabalho Meu nome é Lígia Danela Eu sou, como a Mônica já falou, artista, quadrinista e ilustradora Eu comecei esse trabalho de ilustradora mesmo, foi em 2015 Quando eu lancei o primeiro quadrinho impresso, que é o Calendar Que é o primeiro capítulo desse quadrinho que eu lancei em evento mesmo Que eu fui no Anime Friends da época A partir desse ano, eu comecei a trabalhar mais com impressão E a fazer mais quadrinhos mesmo, pra poder entrar no mercado de arte Tá legal Ah gente, se vocês quiserem ver aí no canal, tem o vídeo do Anime Friends Eu mostro ela lá, vendendo os mangás dela lá Super legal Então vamos lá Quando começou o seu interesse por desenhar e pelos quadrinhos? Ah, foi com 11 anos Quando eu conheci o mangá Sakura Cardcaptors E eu ganhei o volume 11 do Sakura Cardcaptors E a partir desse momento eu descobri que eu curtia muito quadrinhos e ler mangá no geral Assim, eu comecei a comprar novos quadrinhos, ia ler, ia conhecer mais Ia descobrir o que era mangá e comecei a desenhar Eu não comecei assim a desenhar copiando quadrinhos Eu já comecei a escrever minhas próprias histórias Então desde essa época eu já gostava de escrever já Mas foi o estopim do meu sonho de ser artista Foi com o Sakura Cardcaptors Ah, é muito lindo Leva quanto tempo pra produção de cada capítulo dos seus mangás? Então, depende muito do meu momento Meu estado de trabalho, essas coisas da vida mesmo Mas tirando isso, eu levo em torno de duas semanas pra fazer um capítulo Duas semanas, olha gente, eu levo uma eternidade Tô louco! É que é... É por causa das responsabilidades da vida mesmo que daí a gente demora mais Mas tirando essas coisas eu levo em torno de duas semanas Faz quanto tempo que você trabalha com os quadrinhos? Que eu trabalho com os quadrinhos foi em 2009 que eu lancei o meu primeiro quadrinho online Sem interesse assim em ser financiadora Vender Eu fui o Go 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 Felicity Então eu comecei em 2009 Faz quantos anos isso? Faz muitos anos Mas a partir desse momento que eu comecei a lançar de fato quadrinhos na internet Receber críticas construtivas das pessoas e a crescer mais Até chegar em 2015 que foi quando eu resolvi trabalhar profissionalmente Olha gente, acompanha a história dela desde essa época Eu lembro que eu tinha feito o meu mangá que vocês viram aí da Igu Kamiyoji Daí eu coloquei no site, eu nem lembro qual era o site que era na época E daí eu achei esse site a história dela Daí eu comecei a acompanhar e não sabia que ela era de Sorokawa Eu achei muito engraçado E quando eu descobri que ela era de Sorokawa eu falei pra mim Nossa, eu preciso pegar o autógrafo dela Daí o primeiro evento que eu vi ela eu já fui pedir autógrafo Eu tenho aí Esse é o site, é o Desenhe Publica Isso, o Desenhe Publica Desenhe Publica, eu via por lá gente Eu acompanhei anos e anos Eu pergunto agora a história do Google Graças a Deus, está completa no meu site Maravilhoso Tem um personagem favorito na sua história? Assim, todas as suas histórias tem um personagem favorito e o porquê? Um de todas? Isso Eu acho que são os protagonistas, né? É, mas Ai, é difícil escolher um Porque todo mundo tem um pedacinho de mim lá É, deixa eu ver Acredito que seja mais a Angélica Que é do Google Google Felicity É a protagonista do meu primeiro quadrinho Porque ela Ela remete muito mais de mim do que os Os outros personagens que eu fui criando depois Como é a primeira personagem Eu acho que eu coloquei muito de mim nela Então eu acredito que ela é a minha preferida É, ai, legal Quais materiais você utiliza pra produção? Tipo, ela mudou os materiais, né? Lógico, as pessoas evoluem Então quais eram os materiais que você usava primeiro E depois, agora, que você está utilizando? Tá Então no começo da minha trajetória Eu comecei com nanquim Pincel E aquarel Depois eu passei pra nanquim e bico de pena Aí depois eu passei pra tablet Que é o Mangá Studio mesmo E é o que eu estou usando até hoje Que é mais fácil, assim Por causa que eu posso trabalhar mais rápido e tal Então eu estou usando mais a tablet atualmente Só que eu ainda uso um pouco, às vezes, o nanquim ainda E a aquarela pra fazer pintura Das histórias que você criou, qual é a sua favorita? Que difícil essa A minha favorita, eu acredito que seja o Calender É, legal Então a gente vai poder acompanhar o Calender Aproveitando que ela falou isso, gente Ela está com uma campanha aí no Catarse do Calender Gostaria que você falasse aí pro pessoal Eu estou com uma campanha, o Catarse é um site de financiamento coletivo Que a gente põe um projeto nesse site E as pessoas podem ajudar com um valor, né Então eu coloquei meu projeto, que é o Calender É uma obra que eu estou lançando Que eu lancei em 2015, o primeiro capítulo E agora eu estou lançando a versão final com cinco capítulos É a história da Susan Que é até... Posso fazer isso? Que é até essa daqui, essa personagem E ela é uma moça que trabalha muito Ela é muito esforçada Só que ela vive em prol do trabalho E um dia do nada ela é demitida E aí ela sofre esse choque na vida dela, né Porque como ela vive em prol disso Ela acaba perdendo o chão dela E aí ela está voltando pra casa depois disso E para num parque E nesse parque ela conhece o Victor Que é um rapaz que ele é muito tranquilo Ele é muito de boa E ele mostra pra ela que existem outras formas de viver a vida E ela começa a mudar o modo de pensar da vida dela e tudo E começa a crescer Então é uma obra que mostra Isso que a gente sente que é esse medo de mudança brusca Mas que na verdade esse tipo de coisa tem que acontecer Pra gente poder crescer e amadurecer na vida Ai gente, que lindo Ai, eu achei tão bonitinha essa história Tão bonitinha Gente, se vocês tiverem a oportunidade Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? O link aí do projeto dela no cartaz Vamos lá, a gente apoia o projeto É muito boa história Eu já acompanho a história E é muito boa Eu tenho certeza que vocês vão gostar Aqui embaixo também eu vou deixar o site, tá? Dela lá tem o GoGoGoFelicity É assim que fala? GoGoGoFelicity Felicity Eu falo errado Daí tipo Sempre falei GoGoGoFelicity Mas tipo Eu não sei a verdade Mas aí vocês podem acompanhar a história dela Que é o limiteiro A gente por anos E agora tá completa Vocês já podem ver completo lá Sim Certeza que vocês vão gostar muito, muito Algum mangaká ou desenhista assim que você se inspira? Acho que eu já vi que sacura também É, tem vários na verdade Mas o primeiro foi a Clamp, né? Que foi a minha inspiração de início Eu comecei a ver os trabalhos dela Tanto é que a minha arte tem muita influência delas, né? Mas aí depois com o tempo eu fui conhecendo novos artistas Então a Kaoru Mori Que é a autora de Otui Omega Tari Ela também é uma artista em quem eu me basei Eu me baseio muito Tem alguns artistas que são o autor de Slandan Que é Monster Vários artistas assim que eu não me lembro o nome Mas tudo bem Só que eu adoro o traço deles E o modo de contar a história E claro O Oda Que é maravilhoso Do One Piece Eu adoro a forma dele contar a história dele Então eu pego muito assim De autores desse tipo E agora como você faz assim com a divulgação? Porque tem muitas pessoas que querem começar Mas não sabem como divulgar suas histórias Como começar Como você começou a divulgação? As primeiras coisas que eu fiz Quando fui publicar GoGo, por exemplo Foi lançar em sites de leitura online O pessoal Eles lêem bastante por esses sites Então muita gente conheceu A Mônica também Conheceu o meu quadrinho por lá Então é um bom modo de divulgação Uso bastante o Facebook E entro nesses grupos de Facebook Para divulgar E também o meu site Eu recomendo que tenha um site Que vocês podem ter Se vocês quiserem trabalhar profissionalmente com isso Trabalhar para fazer um portfólio online Isso daí ajuda bastante E qual a sensação de ver tantas pessoas lendo o seu mangá assim? Teve algum feedback que te marcou? Alguma coisa? Sim Ah, é muito bom, né? Eu gosto muito assim O meu intuito é Eu não quero fazer uma coisa Que as pessoas Não tirem nada para elas Eu gosto de escrever histórias Que façam as pessoas pensarem E que façam elas Enxergarem um pouco de magia No mundo Mesmo que a gente não tenha magia de fato Mas a arte ela é para isso, né? Então Quando eu recebo assim Notícias de gente que Leu Ai, gostei do seu trabalho Nossa, aquela parte do calendar Me tocou muito, né? Que nem aquela cena das estrelas Muita gente vem falar para mim Ai, aquela parte que o Victor fala com a Susan Falou muito comigo também Então eu fico feliz Eu fico muito feliz Que eu estou conseguindo fazer alguma coisa Né? Tipo, deixando a minha marca No coração das pessoas Com a minha arte Isso me deixa feliz Ai, que lindo Muito bonito Agora, para a turma aí que quer começar Qual a ordem de produção da sua cena? Roteiro? Como você faz para trabalhar o roteiro? Tudo certinho Primeiro Eu imagino os personagens Eu desenvolvi a personalidade dos personagens É a primeira coisa que eu faço Ai eu dou para eles um problema Uma situação E eu vejo o que a personalidade de cada um Vai fazer com esse problema em nós Então meio que a história Ela se desenvolve sozinha Ai, a partir disso Eu vou criando o roteiro Eu faço o storyboard, né? Da história E depois do storyboard Eu passo para a arte final Tendo já as páginas, né? Trabalhadas A história, o roteiro trabalhado Eu passo para o rascunho da página Em lápis Ai eu escaneio No scanner Para o computador E começo a fazer a arte final No manga studio E agora a última aqui Que dica você dá Para quem sonha em ser quadrinista? Aqui isso tem bastante no canal, hein? Gente, é maravilhoso ser artista É maravilhoso você poder escrever suas histórias Mas é um trabalho árduo Então se você sonha em ser também um artista Você precisa praticar todo dia Ler muitos livros Ler muitos quadrinhos Mais livros também, né? Livros de como escrever roteiro Livros de como fazer quadrinhos Você tem que se dedicar A aprimorar a sua cultura também Porque Isso vai ajudar você A ter criatividade Para poder criar suas histórias Então se você quiser Realmente entrar nisso E fazer uma coisa séria E boa Você tem que se esforçar É a primeira coisa É tipo O tupim do negócio Você tem que trabalhar todo dia Em prol disso Tem que ser um sonho seu A sua vida Porque para ser artista não é fácil Então se você quiser realmente entrar nisso Você desenhe todo dia Treine todo dia Leia todo dia Se esforce para entender Faça a faculdade disso Faça Tipo, se esforce Viva isso E você vai conseguir Não desistir também Isso Não desista Ai que legal Gostei Então gente Agora aqui para o finalzinho do vídeo Eu vou tentar mostrar um pouquinho Do cantinho Onde ela trabalha Dos materiais dela Para vocês conhecerem Vamos lá Oi gente Sejam bem-vindos Pode entrar Essa aqui é a minha alinha De leitura e de recepção Para receber o pessoal Aqui estão os livros Que eu gosto de ler Alguns técnicos também Que se vocês quiserem Ter algumas ideias Eu já li vários aqui Para aprender sobre Introdução de quadrinhos Esse daqui é muito bom Com o Scott McLeod Eu recomendo que vocês leiam Ele é muito bom Para crescer nesse sentido Vários quadrinhos Maravuleiros Ah é Ah maravilhoso Esse daqui É muito lindo Além dos trilhos Da Nika Takahashi Tem o ser mulher também Muito lindo também Esse que eu mostrei Os 50 avistamentos Do grande fofinho Que é do Estúdio Siso Tem vários Muitos Vocês podem ver No meu No meu Facebook Eu vi recomendando Quadrinhos brasileiros Para ler Todos são os que eu gosto De ler Então tá Essa é a parte Dos livros Agora vamos dar uma volta Aqui Aqui é onde eu faço Os meus desejos Então aqui é a minha mesa atual de trabalho Que é o computador A tablet E o scanner Eu uso eles para fazer os quadrinhos mesmo Aqui é quando eu preciso fazer algum quadrinho Que é manual Alguma arte que é mais A mão Eu faço na mesa Esse daqui é a minha área de bagunça Que é onde eu guardo os materiais Está uma verdadeira bagunça Mas é o meu coração Que tá aqui dentro Tem tudo que eu uso Para poder fazer quadrinhos Essas coisas Tudo aqui A coletânea do Google Felicity Nossa que legal Tá tudo aqui Tem alguns rascunhos Em manuscritos do calendar Também Ideias de quadrinhos Que eu vou fazer para o futuro Tá tudo aqui dentro Você não tem muita folha? Eu tenho muita, muita, muita folha Eu tenho muita folha Tanto é que eu não posso ficar com tanta Assim Às vezes eu jogo fora Que nem eu Essas aqui são coisas Que eu levo para eventos E tal Tem os quadrinhos do calendar Tem o Melissa também Que é um quadrinho Que eu publiquei no ano passado E é tudo coisas assim Que eu fiz Já que já tá pronto Para fazer impressão Para fazer impressão Não, para venda Desculpa Essa aqui é a minha mesa de luz Bem velhinha Mas ela é muito boa Eu uso ela há muito tempo E aqui é a minha área dos mangás Que eu guardo os meus mangás Todos encapadinhos Bonitinhos Tipo maníaca mesmo Mas é porque eu gosto muito dessas E acho que é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Fico feliz que vocês tenham Vindo visitar o meu cantinho E espero que vocês possam também Caminhar junto comigo Nesse mundo de artistas E crescer cada vez mais Um beijinho para vocês Obrigada Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado De conferir o trabalho da Lígia De qual os materiais O cantinho que ela usa Tudo Que eu sei que vocês adoram isso E não deixa, gente De conferir aqui embaixo O site dela Para vocês lerem Go, go, go Tá toda a história completa lá E é muito, muito linda E também dá para ver a evolução Do primeiro ao último Toda a mudança do traço dela Não deixa de apoiar aqui o Catarse Também, tá? Do projeto Calendar Que é muito, muito, muito bom Certeza que vocês vão gostar E aqui embaixo também Quanta coisa Quanta informação para vocês Eu vou deixar um vídeo Que eu fiz da época do Mangadela Do meu vovô Que estava muito lindo E eu montei um vidinho também Com as cenas do Mangadela Então, gente Vê o vídeo lá Sinto que vocês vão gostar E não deixe de conferir o trabalho Se gostaram Clique em gostei Porque ajuda muito o canal Comenta aqui embaixo Porque eu adoro ver os comentários de vocês Comenta se vocês leram o Mangadela O que vocês acharam Que eu gostaria muito, muito de saber Ah, eu também Eu gostaria muito de agradecer E a Lígia pela participação Muito, muito obrigada A gente aqui invadiu, gente O estudinho dela, sabe? Vocês não pensaram que é a minha casa Porque vocês podem pensar Que eu vou abortar Então eu estou invadindo aqui O estúdio dela E muito obrigada aí Por acolher a gente Com o maior carinho, viu? Eu que agradeço E é isso, pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau